Pode ser, mano? Esse gabinete abre? Abre o vidro aí pra ver. Ah, é assim? É. Não é de porta. Gostar a vista aqui pra ele. Depois você dá a memória. XMP? Essa máquina é braba, então. Vai colocar o water cooler ou já colocou? Já colocou, né? Quantos milímetros ele é? 240. Tem duas fãs de 200 da frente. Sem LED. Que da hora. E esse gabinete? Diferente? Superstone. Ele é mais minimalista, né? Interessante. Superstone. Lembra? Lembra? Olha aí. Pessoal, que interessante. Esse é do nosso cliente. Anderson Prates. E isso aqui funciona? Não funciona também, né? Não por causa da placa mãe, né? Interessante. Então, só fabricantes têm mandado isso aqui. Só que só funciona em condições específicas. Qual que é o método pra fazer isso funcionar? Tipo, não usar o... Não usar as paradas de LED, né? É. Na verdade, a gente não sabe. Não sabe direito. Mistério. Memórias de frequência bem altas, né? 4.133. Certo. Não tenho nem o que falar. Excelente. Um abraço. Obrigado.